Vamos lá, primeiro boss, Dark Souls. Tô cansado de morrer pra esse inimigo, cê é louco. Vou recuperar minhas poucas almas ali logo. E aí bichão, não bichão? E aí bichão. Oi! Isso aí, do lado mesmo. Ah, isso aí. Ah, ainda vacilou, Vivi Vá, 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 Vá Vá, 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 Vá Vá, 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 Vá Vá, 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 Vá Vá, Vá, Vá Vá, Vá Vá, Vá Vá, Vá 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 barato que ele é você você é louco mano